Begadinha inédita no João Kleber Richão desse domingo, vamos rir, vamos rir. A novidade agora é essa daqui ó, paleta mexicana. É uma delícia, quer experimentar? Quero. Tá bom? Cinco reais, tá bom? Tem de chocolate o sabor, tá uma maravilha, tá intenso, tá bom? Tá, obrigado. Eu já pego pra você, tá bom? Prontinho aqui, aí. A primeira dentada que é gostosa, que é pra sentir o sabor. Pode experimentar. Capricha aí, vamos lá, vai. Pode ir, pode ir, vai, vai. Aí. Meu Deus! O que foi? Tá com pimenta. Não, não, o sabor que é intenso, é mexicano. É meu dia de volta. Faz uma cara mais bonita, tá muito bonita. É meu dia de volta. Não, não tem ninguém, não. Não, não quero mais. Quer sabor de Deus, como é que eu vou dar o dia? Nossa, pelo amor de Deus, como que você sente esse negócio aqui? Nossa. Quer levar pra viagem? Leva pra viagem. Não, não quero mais, não quero. Pode ficar com ele, não quer. Hoje nós temos aqui ó, paleta mexicana. Você já experimentou? Então você tem que experimentar. Eu já fiz um dia, eu vou dar isso. Uma maravilha, você sabe que é um sabor intenso, né? Que no México é tudo intenso ali, né? Tem. É cinco reais esse daí, tá? Nesse domingo você vai rir muito no chão clavechou. Vamos rir, vamos rir. Prontinho, aqui. Tá? Falou? Você vem assim já? Isso, eu abri pra você pra facilitar. Nossa, o que é que foi, moça? Moça, isso aqui dá com pimenta. Não, não é não. Eu quero meu dinheiro de volta, moça. Mexicano é comida com pimenta mesmo. O que você queria, menina? Eu quero meu dinheiro de volta. Eu não vou dar dinheiro já pra ele. Eu não dou meu dinheiro de volta. Mas eu não dou, mas eu não dou. Eu vou fazer o chupagem. E aí, galera? Você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve, dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá. Taca aí, taca aí, taca aí.